A CIDADE NO BRASIL Ainda ontem, chorei de saudade Relendo a caça, sentindo o perfume Mas que faz isso é a dor que me invade O dia inteiro te odeio, te busco e te caço Mas quando é noite, meus sonhos te vejo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba nem tira Nega o sonho, a verdade que amara nem tira Ainda ontem, chorei de saudade Relendo a caça, sentindo o perfume Mas que faz isso é a dor que me invade Mas esse amor não me mata, busco e tome A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL